Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Pois bem, sem enrolação, galera, bora lá. Mas não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, porque ajuda bastante. Bora lá! E a semana da luta, como está? O camp foi diferente pra você? Você fez algo especial? Sim, especial de maneira diferente. A energia do camp foi um pouco diferente. Finalmente conseguimos nos preparar para uma luta pelo título. Eu acho que a vibe estava boa no camp. Muitos sorrisos, bons momentos. Gosto muito de aproveitar a preparação, sabe? Apenas positividade, sim. Fale sobre o momento em que você recebeu a ligação. Eu estava tendo um dos dias mais difíceis da minha vida. Eu estava no meio de coisas legais e meu telefone tocou. E era o UFC, eles disseram Ei, como vai seu dia? E eu disse, terrível. O que está acontecendo? E então eles disseram bem Espero que isso torne o seu dia um pouco melhor. Você vai lutar contra Alex no dia 5 de outubro em Salt Lake City. E o meu dia mudou em questão de segundos. Sim, foram só sorrisos naquele momento. Os fãs meio que veem Alex como chefe final, porque você venceu o Gotam Sack, venceu o Dust Jacoby, é como se fosse o objetivo final para esse kickboxer do Glory. Você gosta dessa narrativa? Ou é apenas uma coisa divertida para os fãs e você deixa isso de lado? Eu acho que é legal. Sim, definitivamente. É uma maneira divertida de olhar para isso. Especialmente do ponto de vista dos fãs. Se eles virem... Se viram Alex como chefe final, eu posso ir lá e tentar vencer o chefe final. Eu acho que é muito legal. Isso acrescenta entusiasmo, acrescenta o interesse, a expectativa. Então sim, eu gosto, eu gosto disso. A última para mim. O que você acha de Alex trazer Shane Strickland no final do seu camp? Falou que está se preparando muito bem para você. Isso é legal. Querido. Isso é legal. Sim. Eu vi e fiquei tipo, legal. Honestamente. A última interação que tive com Strickland foi no FCPI. Foi literalmente um dia depois que Dan Iggy entrou naquela luta 3, 4 horas ou algo assim. Eu estava entrando no PI e vi Dan Iggy. Eu caminhei até ele e dei os parabéns por ter bolas de aço, por ter pegado essa luta em tão pouco tempo. E do nada, Strickland veio até mim e se aproximou de mim e disse tipo, Kalil, me desculpe, sou um idiota. Na verdade, eu gosto de você. Acho que você é liberal, mas... Mas no geral, eu gosto de você. Te respeito. Foi algo nesse sentido. Então, o que eu entendi foi... Tenho que deixar para lá essas brigas. Então, agora qualquer coisa que esteja acontecendo, o que for dito, seja o que for, eu tenho essas memórias. Então, eu sei que realmente não há problemas. É apenas conversar. E não vou me preocupar com isso. Obrigado, cara. Mas, enfim, o que vocês acharam de tudo isso? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscrevam no canal. Deixem um like. Um forte abraço. E até mais. E aí Um forte abraço. 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 O que é isso?